Essa, essa, vai, vai Luiz, vai Luiz, pega Chuta, chuta pra papai Vai Luiz Aquela, 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 vai, vai Guilherme Vai Luiz, chuta Chuta Luiz Chuta pra Guilherme Vai Guilherme, chuta de volta Guilherme Vai Luiz, vai Luiz Chuta Luiz Chuta pro irmão Vai Luiz Bola no chão Luiz, bola no chão, chuta pra papai Vai Luiz Bola no chão Bola no chão Não vai bem, não? Olha, vai, não tá bem.